Música Meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer os favoritos de junho Tá? Que acho que fazia muito tempo que eu não fazia os favoritos do mês, assim, né? Pois é, como eu parei de fazer vídeo de comprinhas, eu vou começar a fazer os favoritos Vou mostrar produtos pra maquiagem e um produto pra pele, que foi esse adstringente Vocês sabem que eu usava aquele anticravos? E eu comprei esse de limpeza profunda E como minha pele é bem oleosa, gente, isso daqui é... nossa Se você tiver a pele mista, eu indico aquele anticravos Porque esse daqui, se você tiver a pele mista, vai ser muito forte pra você Mas pra quem tem a pele mega oleosa, pega isso daqui, gente Porque, nossa, minha pele fica sequinha com ele, é muito bom Ele deixa a minha pele muito sequinha, muito sequinha, muito bom Base Base eu usei duas esse mês Eu usei a da Avon, um bastão Tá? Ó E ela, aqui fora, ela é em creme Ela é em creme E aqui dentro, ela é em mousse Não sei se vocês estão conseguindo ver Gente, não repare nas minhas unhas que elas estão mega curtinhas Aí é da Colos Que vocês encontram lá na Debshop É a base extra leve Líquida Na verdade, eu acho que ela tem mais uma cobertura cremosa Porque... Ó Cês tão vendo? Ela é mais cremosa Deixa eu passar um pouco aqui Vou botar um pouco aqui É... aqui eu usei bastante as duas Mas a que eu mais usei foi essa E olha, aquele pouquinho que eu peguei, gente Já rende Rende muito essa base da Colos Ela é muito boa Olha, dá pra espalhar muito Ela rende muito Aquele pouquinho dava pra minha mão inteira Só que eu só tô espalhando aqui Porque desse lado eu passei a outra da Avon Mas ela é muito boa essa base E ela também é leve Corretivo Gente, eu não usei corretivo esse mês Se eu usei foi aquele da Vult Mas... É... Foi muito raro, assim Eu não usei corretivo, quase De pó eu usei dois Eu usei esse daqui da Ivelisse Que... Tanto é que ele acabou Acabou meu pó da Ivelisse Daqui a pouco eu vou botar ele no lixo Usei bastante Aí depois Eu... Que ele acabou Eu comecei a usar esse da Avon Que na verdade ele já tava aparecendo fundo E daí eu usei mais E tá aparecendo isso tudo de fundo E eu vou comprar outro dele Porque ele custa mais ou menos O mesmo preço do da Maybelline E ele é meu favorito Esse da Vult Ele é na cor 1 Dá pra ver que ele é bem mais claro que o meu tom de pele, né? Só que ele... Sei lá... Ele... Quando você passa no rosto Parece que ele fica translúcido, gente Porque ele não pega a cor Você tá vendo? Ó Ele não pega a cor E ele... Sei lá... Ele tá sendo como um translúcido pra mim Ele é muito bom esse pó Oi meninas Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra continuar o vídeo dos favoritos, tá? De junho É que assim É... A bateria tinha acabado E daí não deu pra mim continuar no mesmo dia Então eu vou continuar agora Bom... É... Como eu mostrei... Como eu falei no vídeo passado Os meus blushes preferidos Foi da paleta de 28 blushes De sombra Foi as sombras da paleta de 120 Não usei mais nenhuma sombra Só da paleta Aí de lápis Eu usei o da Colos Vocês viram que nos meus vídeos Eu usei praticamente só ele Que vocês encontram lá no Debshop Tá? De rímel De delineador Eu usei o meu da Intense Do Boticário Que ele é na cor preta E vem 3,7ml Eu acho que vem pouco pelo preço que eu paguei Eu paguei R$14,90 Nele Mas ele é um delineador excelente De todos que eu já usei Esse daqui é o melhor Ele faz um troço super fininho Muito bom Rímel Ai gente, esqueci de pegar Rímel são dois, tá? Rímel são dois, tá? São o... É o Super Curlations da Avon Só que eu esqueci de pegar Mas vocês sabem, né? Aquele que tem a série das curvadinhas E esse da The Colossal Da Maybelline Que novidade, né? Deve ser o meu favorito Eu tô querendo comprar a The Falsies Que eu vi Que tá vendendo agora aqui no Brasil A The Falsies, gente Eu achei na Renner Foi na Renner E nas farmácias Acho que foi na Panvel Ou na... É, acho que foi na Panvel Não lembro Que já tá vendendo da The Falsies Aqui no Brasil Então eu vou comprar E eu tô doida pra que chegue a One by One No Brasil Porque eu tô doida pra experimentar Tomara que chegue E de... De pros lábios, né? Foram quatro produtinhos Que eu mais usei De gloss só tem um Que assim Vocês sabem que eu tô numa onda De só usar batom, batom, batom E daí eu pensei Nossa, meus gloss estão parados, né? Aí eu peguei esse daqui da Avon Pra usar E ele fica uma cor muito linda Na boca Como vocês sabem Eu não gosto de rosa Eu odeio rosa Mas... Eu gosto de batons rosa Acho que fica bonito Ó Ele fica muito bonito nos lábios E ele pega a cor Batom É esse daqui da... Ah, esqueci de falar a cor, né? Esse daqui é da Avon Da linha Glaze or Shine Que é na cor Pink Paixão Esse daqui E esse daqui... Aí eu uso batons Esse daqui da Avon também Que é na cor Rosa queimado Que ele já é bem famosinho Eu gosto bastante dele Ó Esse daqui E acho que foi 14 e pouco Que... Tá no catálogo Acho que 14 e pouco Mas eu paguei na promoção Por 9 e 99 Usei esse da Dylos Que eu tava até usando hoje Já até saiu Mas, gente Ele ainda tem um pouquinho Nada demais Mas ainda tem um pouquinho E esse batom dura, gente E cor 10 rosa, tá? Depois eu vou fazer uma resenha sobre ele Ele ficou um rosa meio neon Eu usei no vídeo Eu usei no vídeo Da resenha do kit de 20 pincéis rosa E muita gente me perguntou Qual o batom que eu estava usando Era esse daqui, tá? Daí, esse batom da Lame Crime também Que é o Cosma Pop Eu amo esse batom Amo, amo, amo Ó Ele é muito lindo É um oranjinha Lindo Usei bastante ele Então é isso Tá aí os favoritos de junho Que muita gente tava me pedindo Pra eu fazer os favoritos Mês que vem Eu não tenho certeza Mas eu vou tentar fazer Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchauzinho De corretivo De corretivo Não lembro De rimeu eu usei o meu da Intense O da Vult Ele é O da Vult é 9 e pouco E ele custa É O da Vult é Então Gente, isso tá garela, né? Bom E aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá